Se um veículo submersivo ou um submarino, que são feitos de aço inoxidável, líquido de titânio, polímero reforçado com fibra de carbono, se eles implodem no fundo do oceano, por que os peixinhos que moram lá não vão implodir também? Porque eles são adaptados pra isso. A evolução fez eles se adaptarem para conseguirem sobreviver. Exatamente. Fim do vídeo. Tá, vamos falar um pouco sobre isso. O que rola, né? O que rola pra ser tão difícil ter vida no fundo do mar? Eu tô considerando aqui três fatores, tá? A ausência de luz, dependendo da incidência da luz solar na água, ela pode penetrar ali até mil metros de profundidade. Mas depois disso, meu amigo, é só escuridão e dar quiseira. As temperaturas extremamente baixas também, ali em torno de 5 mil metros de profundidade, você atinge o zero, zero grau Celsius, né? Ah, não, mentira, mentira, porque a água não tá congelada, então como é que atingir o zero? Lembrando, né, gente, que a gente tá falando aqui do mar, então o grau de salinidade da água, ele muda esse ponto de congelamento. E por último, a pressão, que é o mais importante. Força aplicada sobre uma área. Isso nós chamamos de pressão. E a pressão no fundo do mar, cara, é muito grande. Então vamos lá, vamos entender melhor isso, como é que funciona isso, né? No nível do mar, nós temos uma pressão atmosférica. Então pega todo esse ar que tá acima da nossa cabeça, sim, ele tem peso, ele faz uma pressão na gente. No nível do mar, toda essa coluna de ar é chamada de 1 ATM, que é basicamente uma atmosfera. Então como a água, ela é mais densa do que o ar, quando a gente mergulha, vamos supor, a gente mergulhou ali 10 metros de profundidade. Esses 10 metros equivalem a 1 ATM. Então toda essa pressão de 10 metros embaixo da água é a mesma pressão que você tem na superfície. Aí vem a pergunta, se a gente mergulhasse 100 metros, quanto de pressão que a gente teria? Exatamente 11 ATM, porque a gente precisa considerar os 10 da água e o 1 ATM da atmosfera também. Então por que que um submarino implode? Isso aqui agora virou um submarino, tá? Existe essa diferença de pressão interna e externa. Quanto mais ele vai descendo, mais a pressão externa vai esmagando ele, né? Então se não existe uma compensação de pressão aqui dentro, não vai aguentar. O casco vai se romper, né? Então tem pessoas aqui dentro. Não dá pra você ter essa mudança de pressão aqui dentro de forma muito drástica, igual no marco. Você vai descendo e vai aumentando muito. Por isso que o submarino, eles não podem descer tanto, né? Eles não são projetados pra aguentar tanta força assim. E é isso que acontece. Foi isso que aconteceu com aquele submersivo da Ocean Gate no ano passado, né? A pressão foi muito grande. E se houver qualquer falha no casco, qualquer coisa, a pressão vai procurar e vai achar. Tal como um agiota que bate na sua casa cesta, mas ele vai te pegar... Ele vai descobrar o dinheiro. Ok. Mas e os peixes? Acertou? Quem falou aí a evolução, né? A evolução tratou de dar adaptações exclusivas pra esses camaradinhas. Então a gente pode citar aí peixe-dragão, peixe-lanterna, peixe-fantasma, peixe-víbora, lulas-gigantes, medusas... Todos eles têm alguns tipos de adaptações ali pra sobreviver a determinadas profundidades. Então alguma delas são escamas extremamente resistentes, corpos mais gelatinosos, os ossos menos densos, né? Mais flexíveis, que se dão bem aí com essa questão de pressão. E as bexigas natatórias, que são as vesículas gasosas, né? Que elas ajudam ali na flutuabilidade do peixe. Ele pode subir, ele pode descer. Então, evolutivamente falando, essa colonização do mar profundo, ela começou ali pelo Triássico. E depois, em seguida, né? No Jurássico e no Cretáceo, elas conseguiram evoluir mais ainda, atingindo profundidades ainda maiores. Então, o vídeo foi esse. Se você gostou, deixa o like aí, comenta sobre alguma outra coisa aí que vocês querem que eu faça nos próximos vídeos. Valeu, muito obrigado, fui! Foi evolução não, foi Deus que fez isso aí com os bichos, com os peixes. Foi ele que multiplicou e fez isso no peixe, tá bom? Evolução caralho!